Olá meninas, agora eu vou mostrar pra vocês o meu vídeo de comprinhas, coisinhas assim baratinhas, não muito caras, vou começar aqui mostrando pra vocês a roupinha que eu comprei um coletezinho, esse colete, esse coletinho aqui ó, sanguinhinho, ele é curtinho, pretinho, aí tem uns pelinho dele assim, e nele eu comprei na lojinha e eu dei 20 reais nesse colete, fica uma gracinha já usei, comprei esse daqui também, eu achei bem legal, diferente, olha assim tanto faz ele usar assim, ou vira ele, tem 3 formas de usar, assim, ou ele com um cachecol, você coloca por assim esse daqui eu dei foi 25 reais, vamos para essa blusinha aqui, que eu também amei, achei ela linda, a blusa de fria, curtinha, de manga comprida, essa blusinha ela tem um fechozinho aqui, vou colocar aqui, se quiser ficar mais arrumadinha assim ó, e ela é uma gracinha ó, de manga, ela é lilás, é lilás dei 60 reais nessa blusa, e nesta blusa aqui, essa jaqueta no meu caso, aqui é dele, a blusa de fria, a jaquetinha essa jaqueta aqui, essa jaqueta aqui, ela é maravilhosa, para usar, para fria, eu saio muito de moto, eu gosto dela, ela tem um detalhezinho em cima eu dei 60 reais nessa blusa aqui, e dei bem fácil, porque ela é perfeita, a correntinha é toda forrada e eu comprei esse item aqui, no preço, foi 3 reais, 3 e tanto comprei esse copinho aqui, para poder colocar meus pincéis, meus lápis, meus pincéis de blush aí, para poder colocar, para deixar arrumadinho e eu comprei esse kit, esse kit não, esse esse pano aqui, para forrar a botija de gás, ó dei 10 reais nele, e é de corujinha, escrito gás comprei essa cor aqui, porque dá para branco, né, suja muito, então essa cor aqui é mais um pouquinho escura, então não dá para perceber tanto, eu comprei essa colher de pau, ó 2,49 no omega-1 nunca é demais ter uma colher assim em casa e eu comprei, foi esse cubo de gelo, ó, ecológico, olha aí vem aqui, bananinha, esse aqui é laranja, formato de laranja, em formato de banana formato de maçã formato de morango, e esse aqui é um quadradinho dei, foi 3 reais, 2,99 no omega-1 aí nele vem 3, 9, 10, vem 10 10 cubinhos de gelo que você pode colocar dentro do congelador e você vai reutilizando ele, aí você coloca no congelador, ele vira um gelinho, vira gelo, aí você coloca no suco no seu copo, e deixa lá que ele vai gelando, ele vira uma pedra de gelo, depois você vai reutilizando, porque você pode lavar e colocar no congelador de volta, eu gostei dessa, desse negócio, eu tenho um, eu já usei, é muito bom, e eu comprei esse óleo de banana para limpar as minhas milícias, que eu já limpei, muito bom, rapidinho, remove mesmo até os riscados, as manchinhas, melissa clara, então, nossa, é perfeito, você passa ele um pouquinho no algodão e passa na melissa todinha e eu comprei um potinho desse daqui, para mim poder, que eu faço limpeza de pele, né, e para poder botar ele aqui, para poder fazer um limpezinho, ou até algum outro produtinho mesmo, de, para cabelo, que seja, alguma coisa que seja, ele é pequeno, mas ele dá uma quantidade boa, então, é bem útil e eu comprei, e esse produto aqui foi 2,99, tá 2,99 comprei na farmácia, e esse produto aqui eu dei 1,50 e esse ferro aqui, ó, black deck, eu gosto muito, eu dei na, comprei, foi na promoção lá no shopping, e eu paguei nele, foi 30 reais foi 30 reais, que eu comprei, ele lá no Ricardo Eletro então, foi isso, meninas, meu vídeo de comprinha, espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei e, muito beijo para vocês, entram no meu Facebook, Carla Silva Pagumbe, tchau 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 Obrigado.